Se hoje eu esborra Enquanto eu te esperava Com outro você estava saindo E eu aqui te esperando Com esta saudade me consumindo Eu não sabia que você Tinha que vender o povo Pra sobreviver Enquanto fazia isto Eu estava aqui esperando por você Se hoje eu estou assim A culpada foi você Por me deixar nesse abandono Feito um cão sem dono A te esperar Enquanto eu te esperava Com outro você estava saindo E eu aqui te esperando Esperando com esta saudade me consumindo Eu não sabia que você Tinha que vender o povo Pra sobreviver Enquanto fazia isto Eu estava aqui esperando por você Eu não sabia que você Tinha que vender o povo Pra sobreviver Enquanto você fazia isto Eu estava aqui Esperando por você E imagina Eu aqui sofrendo E você Nem pensava em mim Mas eu não sabia que você Tinha que vender o povo Pra sobreviver